Como compartilhar a tela do celular usando o Whatsapp Música Hey Berenice, tudo Crazers? Seja bem-vindo, eu sou o Thierry Piponé e vocês estão Thierry Tutoriais Hoje eu vou trazer a forma atualizada de como compartilhar a tela do seu celular usando o Whatsapp Então se gostou da ideia, se inscreve no canal e deixa o like E se puder se inscreve no meu canal de comédia sem nexo total rumo a 400 mil Gente, essa função na verdade já existia há um bom tempo Porém as pessoas não usavam porque não sabiam direito como era E agora com essa nova atualização tá melhor Antes também a imagem não era muito lá aquelas coisas Era uma imagem meio bugada, um jeito que quase não dava pra usar direito Agora com essa nova atualização ficou incrível Então adeus a aplicativos que compartilhem a tela E vamos ao tutorial Você vai clicar nos três pontinhos compartilhar a tela Então ele vai pedir pra compartilhar a tela pra mudar pra chamada de vídeo Se você não mudar pra chamada de vídeo você não vai conseguir Estando aqui na chamada de vídeo você vai clicar nos três pontinhos compartilhar a tela Depois que você fazer isso ele vai mostrar a mensagem explicando o que é o compartilhamento de tela do Whatsapp Tudo certinho e você clica em continuar Após você clicar em continuar Ele já vai aparecer mensagem pra iniciar a gravação Você clica em iniciar e pronto já está compartilhando a sua tela Gostou? Se inscreve no canal e deixa o like E deixa nos comentários que tipo de vídeo que você quer que eu traga Obrigado, até a próxima e tchau Tchau Tchau